Uma competência exatamente é a maneira como o aluno, o estudante, a pessoa consegue mobilizar um conhecimento para a atuação no contexto onde ele está, para a atuação na sociedade. Em linhas muito gerais eu dizia, eu diria que a competência é saber fazer, e é saber fazer em circunstância. Isso significa saber fazer em um determinado contexto, não apenas o contexto da prova, mas o contexto da sociedade em que se vive, o contexto da relação com os outros, isso é uma competência. A competência sempre envolve, óbvio, um objeto de conhecimento, um conteúdo, e pode envolver uma circunstância. E envolve, mais do que tudo, um processo cognitivo. E daí por essas vias a gente chega a uma habilidade, não é? Então, para que eu tenha uma grande competência, eu tenho que desenvolver algumas habilidades. Eu não sei se eu posso dar um exemplo do cotidiano, mas eu acho que vale a pena recorrer a esse exemplo. Por exemplo, eu tenho que sair daqui onde eu estou gravando e eu tenho que ir para a minha casa. Eu não estou de carro, então eu tenho que chamar ou um táxi, ou um Uber, etc, etc. Para fazer isso, para chegar até a minha casa, eu tenho que ter, ou eu vou chamar pelo telefone, eu tenho que saber o número de quem eu chamo, eu tenho que ter um AP, um programa qualquer que me permite essa conexão. Se eu fosse pegar um ônibus, eu teria que conseguir ler, sabe, o roteiro que eu faço, qual é o ônibus que eu tomo para chegar na minha casa. Você vê, uma infinidade de habilidades para que eu tenha a competência de me deslocar na cidade e, nesse caso muito particular que eu estou dizendo, sair daqui e chegar na minha casa, não é? Então, imaginem isto numa situação de aprendizagem, não é? Imagine que eu tenho uma grande competência de leitura e compreensão de textos. Para fazer leitura, para que ele consiga fazer isto, ele tem que interagir, ele tem que, por exemplo, olhar para um texto, localizar algumas informações que estão dadas naquele texto, é uma habilidade. Ele pode, por exemplo, ele pode localizar uma informação que esteja implícita, ela não está clara, mas ela está aí, ele tem que ter a habilidade de fazer isto. Mas, ele pode reconhecer alguns fenômenos, por exemplo, reconhecer fenômenos. Ah, mudou o estado da água, ou quando o gelo derrete, a água muda deste para aquele estado, ele pode reconhecer. Ele pode comparar. Veja que é mais um pouco, passinho para frente, ele pode comparar. Ele pode analisar fenômenos, analisar processos. Então, veja, fazendo a síntese, numa habilidade, você sempre tem um processo cognitivo. Ou ele localiza, ou ele reconhece, ou ele compara, ou ele identifica, ou ele generaliza, analisa, etc, etc. Eu tenho sempre um conhecimento embutido ali. Ou se trata de um processo, ou se trata de uma figura que está no texto, ou se trata de uma informação, enfim. E eu posso ter uma circunstância. E essa circunstância, por vezes, aparece nas habilidades da base. Então, por exemplo, às vezes aparece lá, com o apoio do professor. É óbvio que em algumas dessas habilidades, eu tenho que conseguir que ele tenha autonomia. Mas conforme a fase, a faixa etária, se ele está no primeiro ou no segundo ano, em algumas circunstâncias, ele tem que fazer o que se espera dele com apoio. Então, daí está lá explicitado, com apoio do professor. Ou então, em outros casos, com autonomia, quer dizer, sozinho. Ou então, com o uso de modelos, fenômenos, quando se trata de fenômenos. Não é na expectativa de cercear a liberdade e a criatividade do professor. Mas exatamente de definir o que se espera do aluno, da aprendizagem do aluno, em determinadas circunstâncias. Eu acho que, eu estou me estendendo, mas eu acho que é interessante afirmar o seguinte. Para algumas pessoas, soa estranho escutar falar em habilidade. Não é? Mas veja bem, a habilidade define exatamente o que se quer em termos da aprendizagem dos alunos. Por vezes, quando você fala em objetivo, coisa mais ampla, isto é definido em termos tão gerais que não se consegue definir o que se espera mesmo de processo cognitivo. Por exemplo, compreender. Compreender o tal fenômeno, etc, etc. Para compreender, o que é que ele tem que fazer? Eu quero que ele identifique. Eu quero que ele compare um com outro, este fenômeno com outro fenômeno. Eu quero que ele analise o fenômeno. Então, a compreensão é alguma coisa mais ampla. E quando eu tenho uma habilidade, eu tenho que dar nome aos bois. Ou seja, dizer exatamente o que o aluno tem que aprender. Isso nem sempre é fácil. E os professores vão de concordar comigo. Muitas vezes a gente fica na dúvida. Ora, o que eu quero mesmo com esta aprendizagem? Acho que é este o exercício e o desafio que a base também faz para os professores e para as equipes pedagógicas. Quer dizer, entender exatamente o que significa cada habilidade. Não um estudo estéreo e para perder tempo das pessoas, mas para afinar a questão pedagógica. O compromisso com a aprendizagem dos alunos na direção pretendida mesmo.